Avançou a proposta do mínimo de 25% vinculado à educação. Esse e outros destaques da atuação política da semana, você confere no município no Congresso. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC 13 de 2021. O texto impede a punição de prefeitos que não conseguiram a aplicação mínima de 25% na educação durante a pandemia. O avanço da matéria atende ao pleito da CNM. A entidade defendeu a aprovação da PEC por entender que é atípica a situação vivenciada pelos gestores. Estudos feitos pela Confederação mostram que as gestões locais têm investido acima do mínimo constitucional exigido em educação e saúde. Decisão do Governo Federal trouxe mudanças em procedimentos do marco do saneamento básico. O Decreto Federal 11.030 muda prazos e critérios sobre a regularização de operações. Além disso, trata do apoio técnico e financeiro da União e a alocação de recursos públicos federais para o setor de saneamento. Já na cultura, o Governo Federal vetou o projeto que garantiria repasse de R$ 3,8 bilhões para o setor. Aprovado no Congresso Nacional, o PLP 73 de 2021, chamado de Lei Paulo Gustavo, destinaria os recursos para ações no setor audiovisual. Também seriam contempladas outras áreas da cultura, incluindo editais, chamamentos públicos, prêmios e desenvolvimento de espaços artísticos e culturais. Foi promulgada a emenda constitucional que garante parte do Fundo Eleitoral para candidaturas femininas. O texto estabelece que será obrigatória a aplicação de, no mínimo, 30% dos recursos públicos do fundo para candidatas. Os partidos ainda devem reservar às mulheres 30% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Outras notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho